Hoje a família da Carol está bem, mas antes da virada do ano, praticamente todo mundo testou positivo para a Covid-19. Ela, marido, mãe e a filha de 3 anos. A pequena teve febre alta, persistente, que não passava com medicamento nenhum. A gente inclusive achou que fosse influência justamente por isso, porque é uma característica maior da doença, mas até que veio a perda de olfato e aí nós testamos. E os sintomas apresentaram na Catarina primeiro, né? Os sintomas vieram primeiro nela. Catarina faz parte de um grande grupo de mais de 19 mil crianças com menos de 9 anos infectados pelo novo coronavírus no Amazonas entre março de 2020 a dezembro de 2021. A Fundação de Vigilância em Saúde afirma que mais da metade dos casos foi detectada em crianças com menos de 5 anos. 62 com menos de 9 acabaram não resistindo à doença. Por muito tempo, as crianças não eram consideradas como grupo vulnerável para o novo coronavírus. Mas com as mutações, infectologistas dizem que o vírus virou uma ameaça maior para o público com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento. A variante Ômicron, por exemplo, tem se mostrado mais ofensiva. Algumas crianças têm asma, já têm algumas situações que podem levar ao agravamento. Então, as crianças que têm comorbidades, que têm outras doenças já pré-existentes, crianças diabéticas, por exemplo, elas têm uma tendência maior a complicar. E aí elas acabam sendo hospitalizadas com outras manifestações. Por isso, a vacina tem sido apontada como a principal estratégia para proteger o público infantil de 5 a 11 anos. O imunizante a ser usado é o da Pfizer, específica para crianças, com rótulo de cor laranja. A composição teve segurança eficaz e atestadas pela Anvisa. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas. A prescrição médica na vacinação não será exigida. A vacina vem para ajudar, ela vem para salvar a criança. Quem está aí para prejudicar a criança é o vírus. Então, a gente deve, os pais devem entender o vírus. Essa questão que se fala muito, ah, tem o RNA da vacina, mas o vírus é o próprio RNA. Então, quando o vírus acomete a criança, ele enche a criança de RNA do vírus e faz várias lesões na criança. A vacina não. Ela vem uma amostra para ensinar o organismo da criança a se proteger contra aquele vírus. No Amazonas, a previsão é que a vacinação de crianças comece no dia 17. Em Manaus, os postos para imunizar 260 mil crianças ainda não foram definidos pela CENSA. Mas a pasta já adiantou que nesses locais não haverá aplicação de outros tipos de vacina para a mesma faixa etária, nem a imunização de outros públicos. A Catarina e o irmão Dante ainda não têm idades para receber imunizante. Mas quando chegar a vez deles, a Carol diz que se aparecer outras dúvidas, vai buscar orientação para garantir a proteção dos filhos. E estou acompanhando todas as notícias para que no momento certo, com a opinião da pediatra dela, chegou, é para tomar, vamos tomar.